Música Quem é teu cavalo favorito? A Deise Porque foi o primeiro cavalo Que eu comecei a trabalhar Quando eu entrei no projeto Música Não sei dizer muito bem não, só sei que é muito forte a relação que eu tenho em mim e com ela, entre mim e ela Música Música E eu quero agradecer a todos os que ajudam, que me ensinam os exercícios, a Ingla, o Richard Muito obrigado por cada dia que o senhor vem nos ensinar Música 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 Eu acho que no princípio, para mim, o que eu estou aprendendo com isso, é que eu tenho que deixar as pessoas me ajudar a esquecer do meu passado, a tudo que é ruim, que eles só querem coisas boas para mim. Eu acho que no princípio, para mim, o que eu estou aprendendo com isso,